Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Aprovado pela Resolução nº 02, de 19 de outubro de 2015 O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao instituir o Código de Ética e Disciplina, norteou-se por princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta, os quais se traduzem nos seguintes mandamentos Lutar sem receio pelo primado da justiça Pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à lei, fazendo com que o ordenamento jurídico seja interpretado com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige e as exigências do bem comum Ser fiel à verdade para poder servir à justiça como um de seus elementos essenciais Proceder com lealdade e boa fé em suas relações profissionais e em todos os atos do seu ofício Empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio, dando ao constituinte o amparo do direito e proporcionando-lhe a realização prática de seus legítimos interesses Comportar-se, nesse mister, com independência e altivez, defendendo com o mesmo denodo humildes e poderosos Exercer a advocacia com o indispensável senso profissional, mas também com desprendimento jamais permitindo que o anseio de ganho material sobreleve a finalidade social do seu trabalho Aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica de modo a tornar-se merecedor da confiança do cliente e da sociedade como um todo pelos atributos intelectuais e pela probidade pessoal Agir, em suma, com a dignidade e a correção dos profissionais que honram e engrandecem a sua classe Inspirado nesses postulados, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 33 e 54, inciso V, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 Aprove e dita este Código, exortando os advogados brasileiros a sua fiel observância TÍTULO I DA ÉTICA DO ADVOGADO CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS Artigo 1º O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional Artigo 2º O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes Parágrafo único São deveres do advogado Oitavo traço abster-se de A. Utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente A. B. Vincular seu nome a empreendimentos sabidamente excusos A. C. Emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana A. D. Entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste A. I. Ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares A. F. Contratar honorários advocatícios em valores aviltantes A. I. Pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos A. I. Adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da justiça A. I. Cumprir os encargos assumidos no âmbito da ordem dos advogados do Brasil ou na representação da classe A. I. Zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia A. I. Ater-se, quando no exercício da função de defensor público, a defesa dos necessitados Art. 3º O advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos Art. 4º O advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico, ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência Parágrafo único. A legítima recusa, pelo advogado, do patrocínio de causa e de manifestação, no âmbito consultivo, de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contraria orientação que tenha manifestado anteriormente Art. 5º O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização Art. 6º É defesa ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má fé Art. 7º É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direta ou indiretamente, angariar ou captar clientela CAPÍTULO 2º DA ADVOCACIA PÚBLICA Art. 8º As disposições deste Código obrigam igualmente os órgãos de advocacia pública, e advogados públicos, incluindo aqueles que ocupem posição de chefia e direção jurídica Parágrafo 1º O advogado público exercerá suas funções com independência técnica, contribuindo para solução ou redução de litigiosidade, sempre que possível Parágrafo 2º O advogado público, inclusive o que exerce cargo de chefia ou direção jurídica, observará nas relações com os colegas, autoridades, servidores e o público em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará as suas prerrogativas e o direito de receber igual tratamento das pessoas com as quais se relacione CAPÍTULO 3º Das relações com o cliente Art. 9º O advogado deve informar o cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda. Deve, igualmente, denunciar, desde logo, a quem lhe solicite parecer o patrocínio, qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. Art. 10. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova, em seguida, o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Art. 11. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir a causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas, antes, procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Art. 12. A conclusão ou desistência da causa, tenha havido, ou não, extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como prestar-lhe contas, por minorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Parágrafo único. A parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a ser devolvidos. Art. 13. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido o extinto o mandato. Art. 14. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Art. 15. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sobre seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renúncia ao mandato. Art. 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Art. 1º. A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. Art. 2º. O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe deve se fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. Art. 17. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verbo honorário de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Art. 18. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. Art. 19. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar, em juízo ou fora dele, clientes com interesses opostos. Art. 20. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe a optar, com prudência e descrição, por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional. Art. 21. O advogado, ao postular em nome de terceiros, contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Art. 22. Ao advogado cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira, da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Art. 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Parágrafo único. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir, como defensor, no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das garantias constitucionais. Art. 24. O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Art. 25. É defesa ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente. Art. 26. O subestabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. Parágrafo 1º. O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Parágrafo 2º. O subestabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. CAPÍTULO IV Das relações com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros Art. 27. O advogado observará, nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione. Parágrafo 1º. O dever de urbanidade há de ser observado, da mesma forma, nos atos e manifestações relacionados aos pleitos eleitorais no âmbito da ordem dos advogados do Brasil. Parágrafo 2º. No caso de ofensa honra do advogado ou a imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético-disciplinar e dando-se ciência às autoridades competentes para apuração de eventual ilícito penal. Art. 28. Consideram-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de linguagem escorreita e polida, bem como a observância da boa técnica jurídica. Art. 29. O advogado que se valer do concurso de colegas na prestação de serviços advocatícios, seja em caráter individual, seja no âmbito de sociedade de advogados ou de empresa ou entidade em que trabalhe, dispensar-lhes a tratamento condigno, que não os torne subalternos seus nem lhes avilte os serviços prestados mediante remuneração incompatível com a natureza do trabalho profissional ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários que for aplicável. Parágrafo único. Quando o aviltamento de honorários for praticado por empresas ou entidades públicas ou privadas, os advogados responsáveis pelo respectivo departamento ou gerência jurídica serão instados a corrigir o abuso, inclusive intervindo junto aos demais órgãos competentes e com o poder de decisão da pessoa jurídica de que se trate, sem prejuízo das providências que a Ordem dos Advogados do Brasil possa adotar com o mesmo objetivo. CAPÍTULO V DA ADVOCACIA PRO-ABONO Artigo 30. No exercício da advocacia pró-abono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará auxélio e dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. § 1º. Considera-se a advocacia pró-abono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. § 2º. A advocacia pró-abono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. § 3º. A advocacia pró-abono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para a captação de clientela. CAPÍTULO VI Do exercício de cargos e funções na OAB e na representação da classe. Art. 31. O advogado, no exercício de cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, manterá conduta consentânea com as disposições deste Código que revele plena lealdade aos interesses, direitos e prerrogativas da classe dos advogados que representa. Art. 32. Não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB ou representar a classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, firmar contrato oneroso de prestação de serviços ou fornecimento de produtos com tais entidades nem adquirir bens postos à venda por quaisquer órgãos da OAB. Art. 33. Salvo em causa própria, não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB ou tiver assento, em qualquer condição, nos seus conselhos, atuar em processos que tramitem perante a entidade nem oferecer pareceres destinados a instruí-los. Parágrafo único. A vedação estabelecida neste artigo não se aplica aos dirigentes de seccionais quando atuem, nessa qualidade, como legitimados a recorrer nos processos em trâmite perante os órgãos da OAB. Art. 34. Ao submeter seu nome à apreciação do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais com vista às inclusão em listas destinadas ao provimento de vagas reservadas à classe nos tribunais, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público e em outros colegiados, o candidato assumirá o compromisso de respeitar os direitos e prerrogativas do advogado, não praticar nepotismo nem agir em desacordo com a moralidade administrativa e com os princípios deste Código, no exercício de seu mistério. CAPÍTULO VII. Do sigilo profissional Art. 35. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Parágrafo único. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. Art. 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente. Parágrafo 1º. Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. Parágrafo 2º. O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Art. 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria. Art. 38. O advogado não é obrigado a depor, em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. CAPÍTULO VIII. DA PUBLICIDADE PROFISSIONAL. Art. 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela descrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Art. 40. Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados, inciso I. A veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão, inciso II. O uso de autores, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade, inciso III. As inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público, inciso IV. A divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras. Inciso V. O fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência e-mail, inciso VI. A utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela. Parágrafo único. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios e advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. Artigo 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover, dessa forma, captação de clientela. Artigo 42. É vedado ao advogado, inciso I. Responder com habitualidade a consulta e sobre matéria jurídica, nos meios de comunicação social, inciso II. Debater, em qualquer meio de comunicação, causa sob o patrocínio de outro advogado, inciso III. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega, inciso IV. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas, inciso V. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio, para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Artigo 44. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome ou o da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB. § 1º. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte, e as especialidades a que se dedicar, o endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR code, logotipo e a fotografia do escritório, o horário de atendimento e os tomas em que o cliente poderá ser atendido. § 2º. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário. Artigo 45. São admissíveis como formas de publicidade o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins, por meio físico ou eletrônico, sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique distrita a clientes e interessados do meio jurídico. Artigo 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas neste capítulo. Parágrafo único. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo e a internet de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que estas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem em forma de captação de clientela. Artigo 47. As normas sobre publicidade profissional constantes deste capítulo poderão ser complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar, observadas as diretrizes do presente Código. Capítulo 9. Dos honorários profissionais. Artigo 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada, preferentemente, por escrito. § 1º. O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. § 2º. A compensação de créditos, pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por este firmada. § 3º. O contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presumem-se devam ser atendidos pelo cliente. Caso o contrato preveja que o advogado antecipe tais despesas, ser-lhe há alícito reter o respectivo valor atualizado, no ato de prestação de contas, mediante comprovação documental. § 4º. As disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução dos conflitos. § 5º. É vedada, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. § 6º. Deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo conselho seccional onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários. § 7º. O advogado promoverá, preferentemente, de forma destacada a execução dos honorários contratuais ou sucumbenciais. Art. 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes, inciso I. A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas, inciso II. O trabalho e o tempo a serem pregados, inciso III. A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros, inciso IV. O valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional. Inciso V. O caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante, inciso VI. O lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro, inciso VII. A competência do profissional, oitavo traço a praxe do foro sobre trabalhos análogos. Art. 50. Na hipótese da adoção de cláusula cota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. § 1º. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional, quando esse, comprovadamente, não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com o seu patrono, em instrumento contratual, tal forma de pagamento. § 2º. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade. Art. 51. Os honorários da sucumbência e os honorários contratuais, pertencendo ao advogado que houver atuado na causa, poderão ser por ele executados, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que os estabeleceram para postular, quando for o caso, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em seu favor. § 1º. No caso de subestabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o subestabelecente e o subestabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo ou conforme haja sido entre eles ajustado. § 2º. Quando for o caso, a ordem dos advogados do Brasil ou seus tribunais de ética e disciplina poderão ser solicitados a indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição dos honorários da sucumbência, entre advogados, se faça segundo o critério estabelecido no § 1º. § 3º. Nos processos disciplinares que envolverem divergências sobre a percepção de honorários da sucumbência, entre advogados, deverá ser tentada conciliação destes, preliminamente, pelo relator. § 2º. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo, apenas, ser emitida fatura, quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto. § 1º. Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável. Artigo 53. É lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar, para o recebimento de honorários, sistema de cartão de crédito, mediante credenciamento junto à empresa operadora do ramo. § 1º. Eventuais ajustes com a empresa operadora que impliquem pagamento antecipado não afetarão a responsabilidade do advogado perante o cliente, em caso de rescisão do contrato de prestação de serviços, devendo ser observadas as disposições deste quanto à hipótese. Artigo 54. Havendo necessidade de promover arbitramento ou cobrança judicial de honorários, deve o advogado renunciar previamente ao mandato que recebera do cliente em débito. TÍTULO II. DO PROCESSO DISCIPLINAR. CAPÍTULO I. DOS PROCEDIMENTOS. Artigo 55. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação do interessado. § 1º. A instauração, de ofício, do processo disciplinar dar-se-á em função do conhecimento do fato, quando obtido por meio de fonte d'oné ou em virtude de comunicação da autoridade e competente. § 2º. Não se considera fonte d'oné a que consistir em denúncia anônima. Artigo 56. A representação será formulada ao presidente do conselho seccional ou ao presidente da subseção, por escrito ou verbalmente, devendo, neste último caso, ser reduzida a termo. § 1º. Nas seccionais cujos regimentos internos atribuírem competência ao Tribunal de Ética e Disciplina para instaurar o processo ético-disciplinar, a representação poderá ser dirigida ao seu presidente ou será a este encaminhada por qualquer dos dirigentes referidos no caput deste artigo que houver recebido. Artigo 57. A representação deverá conter, inciso I. A identificação do representante, com a sua qualificação civil e endereço, inciso II. A narração dos fatos que motivam, de forma que permita verificar a existência, em tese, de infração disciplinar, inciso III. Os documentos que eventualmente a instruam e a indicação de outras provas a ser produzidas, bem como, se for o caso, o rol de testemunhas, até o máximo de V, inciso IV. A assinatura do representante ou a certificação de quem a tomou por termo, na impossibilidade de obtei-la. Artigo 58. Recebida a representação, o presidente do conselho seccional ou o da subseção, quando esta dispuser de conselho, designa relator, por sorteio, um de seus integrantes, para presidir a instrução processual. § 1º. Os atos de instrução processual podem ser delegados ao Tribunal de Ética e Disciplina, conforme dispuser o regimento interno do conselho seccional, caso em que caberá o seu presidente, por sorteio, designar relator. § 2º. Antes do encaminhamento dos autos ao relator, serão juntadas a ficha cadastral do representado e certidão negativa ou positiva sobre a existência de punições anteriores, com menção das faltas atribuídas. Será providenciada, ainda, certidão sobre a existência ou não de representações em andamento, a qual, se positiva, será acompanhada da informação sobre as faltas imputadas. § 3º. O relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, emitirá parecer propondo a instauração de processo disciplinar ou arquivamento liminar da representação, no prazo de 30, 30, dias, sob pena de redistribuição do feito pelo presidente do conselho seccional ou da subseção para outro relator, observando-se o mesmo prazo. § 4º. O presidente do conselho competente ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, proferirá despacho declarando instaurado o processo disciplinar ou determinando o arquivamento da representação, nos termos do parecer do relator ou segundo os fundamentos que adotar. § 5º. A representação contra membros do Conselho Federal e presidentes de conselhos seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente a segunda Câmara reunida em sessão plenária. A representação contra membros da Diretoria do Conselho Federal, membros honorários vitalícios e detentores da medalha a Rui Barbosa será processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente o Conselho Pleno. § 6º. A representação contra dirigente de subseção é processada e julgada pelo Conselho seccional. Art. 59. Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação dos interessados para prestar esclarecimentos ou a do representado para apresentar defesa prévia, no prazo de 15 dias, em qualquer caso. § 1º. A notificação será expedida para o endereço constante do cadastro de inscritos do Conselho seccional, observando-se, quanto ao mais, o disposto no regulamento geral. § 2º. Se o representado não for encontrado ou ficar revel, o presidente do Conselho competente ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina designar-lhe-á defensor dativo. § 3º. Oferecida a defesa prévia, que deve ser acompanhada dos documentos que possam instruí-lhe do rol de testemunhas, até o limite de 5, será proferido o despacho saneador e, ressalvada a hipótese do § 2º do art. 73 do Estatuto da OAB, designada, se for o caso, audiência para oitiva do representante, do representado e das testemunhas. § 4º. O representante e o representado incumbir-se-ão do comparecimento de suas testemunhas, salvo se, ao apresentarem o respectivo rol, requererem, por motivo justificado, sejam elas notificadas a comparecer à audiência de instrução do processo. § 5º. O relator pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes, cumprindo lhe dar andamento ao processo, de modo que este se desenvolva por impulso oficial. § 6º. O relator somente indeferirá a produção de determinado meio de prova quando este for ilícito, impertinente, desnecessário ou protelatório, devendo fazê-lo fundamentadamente. § 7º. Concluída a instrução, o relator profere parecer preliminar, a ser submetido ao tribunal de ética e disciplina, dando enquadramento legal aos fatos imputados ao representado. § 8º. Abre-se, em seguida, prazo comum de 15 dias para apresentação de razões finais. Artigo 60. O Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, após o recebimento do processo, devidamente instruído, designa, por sorteio, relator para proferir voto. § 1º. Se o processo já estiver tramitando perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou perante o conselho competente, o relator não será o mesmo designado na fase de instrução. § 2º. O processo será incluído em pauta na primeira sessão de julgamento após a distribuição ao relator, da qual serão as partes notificadas com 15 dias de antecedência. § 3º. O representante e o representado são notificados pela Secretaria do Tribunal, com 15 dias de antecedência, para comparecerem à sessão de julgamento. § 4º. Na sessão de julgamento, após o voto do relator, é facultada a sustentação oral pelo tempo de 15 minutos, primeiro pelo representante e, em seguida, pelo representado. Art. 61. Do julgamento do processo disciplinar lavrar-se-á a corda, do qual constarão, quando procedente à representação, o enquadramento legal da infração, a sanção aplicada, o quórum de instalação e o de deliberação, a indicação de haver sido esta adotada com base no voto do relator ou em voto divergente, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes consideradas e as razões determinantes de eventual conversão da censura aplicada em advertência sem registro nos assentamentos do inscrito. Art. 62. Nos acordãos serão observadas, ainda, as seguintes regras. § 1º. O acordo outrará sempre a emenda, contendo a essência da decisão. § 2º. O autor do voto divergente que tenha prevalecido figurará como redator para o acordão. § 3º. O voto condutor da decisão deverá ser lançado nos autos, com os seus fundamentos. § 4º. O voto divergente, ainda que vencido, deverá ter seus fundamentos lançados nos autos, em voto escrito ou em transcrição na ata de julgamento do voto oral proferido, com seus fundamentos. § 5º. Será atualizado nos autos o relatório de antecedentes do representado, sempre que o relator o determinar. Art. 63. Na hipótese prevista no Art. 70, § 3º, do Estatuto da OAB, em sessão especial designada pelo Presidente do Tribunal, serão facultadas ao representado ou ao seu defensor a apresentação de defesa, a produção de prova e a sustentação oral. Art. 64. As consultas submetidas ao Tribunal de Ética e Disciplina receberão atuação própria, sendo designado o relator, por sorteio, para o seu exame, podendo o Presidente, em face da complexidade da questão, designar, subsequentemente, revisor. Parágrafo único. O relator e o revisor têm prazo de dez dias cada um para elaboração de seus pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte, para deliberação. Art. 65. As sessões do Tribunal de Ética e Disciplina obedecerão ao disposto no respectivo regimento interno, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, o do Conselho Seccional. Art. 66. A conduta dos interessados, no processo disciplinar, que se revele temerária ou caracteriza a intenção de alterar a verdade dos fatos, assim como a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório, contrariam os princípios deste Código, sujeitando-os responsáveis à correspondente sanção. Art. 67. Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina, ao Conselho Seccional, regem-se pelas disposições do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Parágrafo único. O Tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional, para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. Art. 68. Cabe revisão do processo disciplinar, na forma prevista no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo primeiro. Tem legitimidade para requerer a revisão um advogado punido com a sanção disciplinar. Parágrafo segundo. A competência para processar e julgar o processo de revisão é do órgão de que manou a condenação final. Parágrafo terceiro. Quando o órgão competente for o Conselho Federal, a revisão processar-se é aperante a segunda Câmara, reunida em sessão plenária. Parágrafo quarto. Observar-se-á, na revisão, o procedimento do processo disciplinar, no que couber. Parágrafo quinto. O pedido de revisão terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. Art. 69. O advogado que tenha sofrido sanção disciplinar poderá requerer reabilitação, no prazo e nas condições previstos no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Art. 41. Parágrafo primeiro. A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é do Conselho Seccional em que tenha sido aplicada a sanção disciplinar. Nos casos de competência originária do Conselho Federal, perante este tramitará o pedido de reabilitação. Parágrafo segundo. Observar-se-á, no pedido de reabilitação, o procedimento do processo disciplinar, no que couber. Parágrafo terceiro. O pedido de reabilitação terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. Parágrafo quarto. O pedido de reabilitação será instruído com provas de bom comportamento, no exercício da advocacia e na vida social, cumprindo a Secretaria do Conselho competente certificar, nos autos, o efetivo cumprimento da sanção disciplinar pelo requerente. Parágrafo quinto. Quando o pedido não estiver suficientemente instruído, o relator assinará prazo ao requerente para que complemente a documentação, não cumprida a determinação, o pedido será liminarmente arquivado. CAPÍTULO II DOS ÓRGÃOS DISCIPLINARES SEÇÃO I DOS TRIBUNAIS DE ÉTICA E DISCIPLINA Artigo 70. O Tribunal de Ética e Disciplina poderá funcionar dividido em órgãos fracionários, de acordo com seu regimento interno. Artigo 71. Compete aos Tribunais de Ética e Disciplina, inciso I. Julgar, em primeiro grau, os processos ético-disciplinares, inciso II. Responder a consultas formuladas, em tese, sobre matéria ético-disciplinar, inciso III. Exercer as competências que lhe sejam conferidas pelo regimento interno da seccional ou por este Código para instauração, instrução e julgamento de processos ético-disciplinares, inciso IV. Suspender, preventivamente, o acusado, em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão prejudicial à advocacia, nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso V. Organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários e outros eventos da mesma natureza cerca de ética profissional do advogado ou estabelecer parcerias com as escolas de advocacia, com o mesmo objetivo. Inciso VI. Atuar como órgão mediador ou conselhador nas questões que envolvam, alínea A. A. Dúvidas e pendências entre advogados, alínea B. Partilha de honorários contratados em conjunto ou decorrentes de subestabelecimento, bem como os que resultem de sucumbência, nas mesmas hipóteses, alínea C. Controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade de advogados. Seção II. Das Corregedorias Gerais. Artigo 72. As Corregedorias Gerais integram o sistema disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil. § 1º. O Secretário-Geral Adjunto exerce, no âmbito do Conselho Federal, as funções de Corregedor-Geral, cuja competência é definida em provimento. § 2º. Nos Conselhos Seccionais, as Corregedorias Gerais terão atribuições da mesma natureza, observando, no que couber, provimento do Conselho Federal sobre a matéria. § 3º. A Corregedoria Geral do Processo Disciplinar coordenará ações do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais voltadas para o objetivo de reduzir a ocorrência das infrações disciplinares mais frequentes. TÍTULO 3º. Das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 73. O Conselho Seccional deve oferecer os meios e o suporte de apoio material, logístico, de informática e de pessoal necessários ao pleno funcionamento e ao desenvolvimento das atividades do Tribunal de Ética e Disciplina. § 1º. Os Conselhos Seccionais divulgarão, trimestralmente, na internet, a quantidade de processos ético-disciplinares em andamento e as punições decididas em caráter definitivo, preservadas as regras de sigilo. § 2º. A divulgação das punições referidas no parágrafo anterior destacará a cada infração tipificada no artigo 34 da LN. 8.906 de 1994. Artigo 74. Em até 180 dias após o início da vigência do presente Código de Ética e Disciplina da OAB, os Conselhos Seccionais e os Tribunais de Ética e Disciplina deverão elaborar ou rever seus regimentos internos, adaptando-os às novas regras e disposições deste Código. No caso dos Tribunais de Ética e Disciplina, os regimentos internos serão submetidos à aprovação do respectivo Conselho Seccional e, subsequentemente, do Conselho Federal. Artigo 75. A pauta de julgamentos do Tribunal é publicada em órgão oficial e no quadro de aviso gerais, na sede do Conselho Seccional, com antecedência de quinze dias, devendo ser dada a prioridade, nos julgamentos, aos processos cujos interessados estiverem presentes à respectiva sessão. Artigo 76. As disposições deste Código obrigam igualmente às sociedades de advogados, os consultores e às sociedades consultoras em direito estrangeiro e os estagiários, no que lhes forem aplicáveis. Artigo 77. As disposições deste Código aplicam-se, no que couber, a mediação, a conciliação e a arbitragem, quando exercidas por advogados. Artigo 78. Os autos do processo disciplinar podem ter caráter virtual, mediante adoção de processo eletrônico. Parágrafo único. O Conselho Federal da OAB regulamentará em provimento o processo ético-disciplinar por meio eletrônico. Artigo 79. Este Código entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação, cabendo ao Conselho Federal e aos Conselhos Seccionais, bem como às subseções da OAB, promover-lhe ampla divulgação. Artigo 80. Fica revogado o Código de Ética e Disciplina editado em 13 de fevereiro de 1995, bem como as demais disposições em contrário. Brasília, 19 de outubro de 2015. Brasília, 19 de outubro de 2015.